A segunda noite da quinta edição do Colóquio de Pedagogia do Unifeb trouxe para os alunos do curso e também convidados, docentes e alunos de outros cursos da instituição a palestra Sexualidade Além das Aparências, ministrada pelo psicólogo e sexólogo Gustavo Messinete. A idealizadora do projeto que fez surgir esta palestra e também o seu formato a ser apresentado ao público é a supervisora do Senac Barretos, Denise Dantas, e ela falou sobre o sucesso alcançado na unidade, que acabou por ser expandido a outras unidades e também outras instituições. Então esses temas são abordados, a gente procura abordar sempre de uma forma interativa. Quando nós pensamos na programação de 2016, eu lancei a proposta para a equipe de desenvolvimento social de trabalhar o tema sexualidade e daí eles foram compondo, desenvolvendo todo esse projeto que você vai assistir. O adesão na sala educadores foi muito boa, a avaliação foi ótima e nós já recebemos vários convites. Então já fomos para a unidade São Carlos, vamos para mais três unidades e aqui a apresentação na Unifeb. Colocando o Senac Barretos à disposição de todos para parcerias que possam dar à população a oportunidade de conhecer este projeto de palestra com alguns esquetes, o gerente Emerson Mello destacou a qualidade da criação da equipe neste trabalho, agora apresentado em outros palcos. É um tema transversal que interessa a todos os presentes aqui e a toda a população. Hoje é um tema muito em voga que está aí nas escolas e nós abrimos com essa oportunidade de ter uma participação maior. Então a questão de que o nosso auditório com 80 lugares ficou pequeno para um projeto maravilhoso como esse. Então nós trouxemos aqui para a Unifeb, um teatro maior, onde os alunos vão fazer essa participação, vão assistir e com certeza vão levar para casa, refletir e trabalhar para um futuro melhor. Com uma equipe de profissionais de várias áreas e somente um deles com conhecimento em teatro, o palestrante Gustavo Messinetti falou sobre a temática apresentada dentro deste conceito de palestra, destacando o formato teatral e nada cansativo de abordar um tema relevante, em evidência e cheio de tabus. Elaboramos então uma palestra dramatizada chamada Sexualidade Além das Aparências e a proposta é que nós abordemos aqui no palco, entre a fala, entre a palestra, algumas situações do cotidiano com pequenas esquetes teatrais e a equipe, são nove atores, todos os professores lá da equipe do Senac, nós representamos então esses momentos que nós lidamos no dia a dia com a questão do preconceito e todas as questões da sexualidade. São esquetes que permeiam aí a fala durante a palestra, são cinco esquetes e a palestra. Então assim, uma forma descontraída, gostosa, atual e em que a gente debate, que é o importante, o importante é o debate e tenta acabar com o preconceito.